Um casal estava dirigindo pelas estradas do Canadá e tudo estava normal, quando de repente, eles viram uma menina sozinha acenando na beira da estrada. O casal imediatamente parou e foi verificar o que estava acontecendo para que uma criança estivesse sozinha em uma região tão isolada. Ao chegarem perto da garota, que se chama Lex, perceberam que ela estava tremendo e com alguns arranhões. Após acalmá-la, ela lhe contou um fato que deixou o casal chocado. Angela Schimansky, que é mãe de Lex, de 5 anos, estava dirigindo rumo à casa de uma amiga. Além das duas, também estava no carro seu irmão Peter, de 10 semanas. Durante a viagem, Angela colocou uma canção de ninar relaxante para que Peter dormisse, mas Angela adormeceu ao volante. O carro desviou rapidamente da estrada e caiu em um barranco de 15 metros, ao lado de um riacho. Angela ficou inconsciente, porém Lex teve apenas alguns arranhões e ficou relativamente ilesa. Ela olhou em volta e viu que sua mãe estava inconsciente e seu irmão Peter, de 10 semanas, estava chorando muito. Foi quando Lex decidiu que ela deveria sair do seu assento de segurança para crianças de 5 anos. Lex nunca tinha conseguido se soltar desta cadeirinha sozinha, pois era muito difícil se soltar desse tipo de cadeira. Então, é um milagre absoluto que ela tenha conseguido fazer isso imediatamente após um acidente de carro. Lex, então, começou a subir a ladeira de 15 metros, de volta à estrada. Ela estava descalça e desorientada, mas ainda conseguiu subir, de volta à estrada, onde começou a sinalizar até que o casal a encontrasse. O casal imediatamente chamou a emergência que resgatou a família. A mãe de Lex, além de ter ficado inconsciente, também sofreu algumas fraturas. E se não fosse por Lex, provavelmente eles passariam horas no local. E quem sabe dias e o que poderia resultar em algo pior. Já seu irmão sofreu pequenas escurações. Após a alta do hospital, a família teve um reencontro emocionante com o casal que os ajudaram. E Lex recebeu uma medalha de bronze da Royal Canadian Humanity Southside, por seu incrível ato de heroísmo. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo.